Não, você não tá doido, você tá vendo o Josie Clayson Channel jogando de Yasuo, talvez eu esteja um pouco doido Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui em pró do conteúdo pra gente testar a build nova do Yasuo Então vai ser só a tristeza esse daqui, muito provavelmente Se eu ficar muito fidado nessa parte de carregar, é porque a build realmente tá bem quebrada, tá bem da hora E se por algum motivo eu fidar, não é nada além da normalidade Quero baitar o bagulho dela Putz Caramba, realmente não peito Ah, a quinta nem é do meu time Eu achei que tava em mim o negócio, véi Meu mouse, o fio tá caído lá, cara Ah não, mentira Que isso, mentira aqui? Maníaco Ah, eu achei que Caramba, mentira isso aqui, véi Pera, vou tentar uma parada Ah, não Pô, mano, eu não quis flechar, véi Caramba, isso foi muito fios bad, mano Foi muito feio isso aqui, véi Ah, agora eu tenho que matar alguém, não é possível Pô, eu não vou Ah, é, consegui, véi Até flechei, mano Acho que eu tava com muita vontade agora, véi Ah, eu fui da venda aval, fiquei batendo parado Mano, isso Caramba, eu fui da venda aval, fui da venda aval Vamos lá, eu vou fazer isso Ah, eu vou fazer isso Obrigado.